Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora, chega logo, tic-tac, tic-tac, vai-te embora. Ai, esse poema de Vinícius de Moraes é tão lindo, o relógio, e por falar em relógio, cadê o Gil, que ainda não chegou? Olha eu aqui, eu sou o Gil, ela é anemisa. Somos contadores de histórias, atuamos nas associações Amigos das Histórias, Viva e Deixe Viver. E aqui no Brinqueação, Gil, você combinou comigo, Gil, olha aí, quanto relógio. Ih, agora eu não vou poder chegar mais atrasado. E a história de hoje, pessoal, fala bem de hora, isso, que horas são? É uma história do Guto Lins, vamos começar? Vamos, tá na hora. Que horas são? Que horas são? Foi o garo que cantou, dia novo, já raiou. Acabei de acordar e também quero cantar. É hora de dar bom dia, café da manhã todo dia, pão quentinho com manteiga. Que hora que a tarde chega? Que horas são? Que horas são? Manhã cheia, barriga não. Sol arde no verão. Boa tarde, já é tarde? Hum, que cheirinho de feijão. Que horas são? Que horas são? Sol apino, seu menino. É o dia, meio a meio. Meio dia, prato cheio. Até a hora do recreio. Que horas são? Que horas são? Pique pega por um triz. É hora do lanche. Que horas tão feliz? Tava bom, eu quero bis. Que horas são? Que horas são? É a tarde chegando ao fim. Bicicleta, boneca, patins. A noite vem de mansinho e o sol de trampolim. Que horas são? Que horas são? Linda noite de luar. Boa noite. Bom jantar. Lava o rosto. Lava a mão. Tem sopa de macarrão. Que horas são? Que horas são? Que horas são? É a cama que te chama. Tá na hora do pijama. Uma história bem macia. Que amanhã, amanhã é outro dia. Que horas são? Que horas são? Gil, já é hora de apresentar o livro de onde saiu essa história? Ah, pessoal, que horas são? Saiu desse livro aqui, ó. Escrito e ilustrado pelo Guto Lins e publicado pela Mercúrio Jovem. Ei, vocês, vão lá no livro? É bem legal, muito legal brincar com as horas. Tic tac, tic tac, passa a hora, chega logo, tic tac.